E vamos falar de Flamengo e Santos que se enfrentam nesta terça-feira pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro lá no estádio do Maracanã e o Santos que vem infelizmente de uma derrota por 1 a 0 para o Corinthians em plena Vila Belmiro e o Flamengo na última rodada que venceu o América Mineiro como visitante. Então vamos falar as prováveis escalações, os relacionados do Santos para esse confronto e também a tabela de classificação. Quem sabe uma vitória diante do Flamengo e algumas combinações de resultados pode fazer com que o Santos retome essa confiança de quem sabe conseguir uma vaguinha na pré-Libertadores. Eu sempre tento ser bem sincera com vocês nos vídeos, nas lives. Eu acho que a vitória do Corinthians diante do Santos deu uma certa estremecida na minha confiança em relação a uma pré-Libertadores. Já estaria mais animada se o Santos conseguisse uma vitória no Clássico, até mesmo porque o próprio Flamengo venceu a equipe do América, enfim. Poderia ser uma rodada interessante para a gente, mas dei uma certa desanimada. Acho mesmo que nesse momento a situação do Santos é uma sul-americana, uma ida para a sul-americana na próxima temporada. Vamos ver se as coisas mudam. Futebol, um dia a gente fala uma coisa, outro dia a gente está comentando outra. Então vamos aguardar. Mas a situação de momento na tabela de classificação é o seguinte. O Santos na 12ª colocação com 43 pontos, o Botafogo com 44 pontos, Botafogo que empatou com o Fluminense, Fortaleza que empatou também com o Atlético Mineiro, o América que perdeu para o Flamengo e o São Paulo que venceu para o Juventude nessa última rodada. Ou seja, se o Santos tivesse vencido o Corinthians, o Santos estaria numa situação melhor. Estaria, por exemplo, na 9ª colocação a um pontinho do São Paulo do G8, da vaga de uma pré-Libertadores. Então a situação estaria mais confortável, estaria acreditando mais numa pré-Libertadores. Agora, confesso para vocês que o meu otimismo deu uma certa queda. Tivemos uma queda, pelo menos eu, Najla, uma certa queda no otimismo. Mas vamos aguardar aí o que vai acontecer nessas próximas rodadas. Vale ressaltar o seguinte. O Santos vai enfrentar agora o Flamengo, no Maracanã. Depois o Santos fora de casa também tem a partida contra o Atlético Goianiense. Depois o Santos pega o Havaí. Não teremos Lisca na Arena Barueri, porque ele acabou saindo. Foi demitido do Havaí, mas o Santos pega lá na Arena Barueri. Depois fora de casa contra o Botafogo e depois na Vila Belmiro contra o Fortaleza. Então essa é a sequência de jogos da equipe Santista. Antes de falar os prováveis times, tanto de Santos como de Flamengo, vamos aos desfalques do Santos. Luiz Felipe, com edema na coxa direita, desfalca o time Santista. Assim como o Michael. O Michael tinha uma certa expectativa que ele fosse titular para esse jogo contra o Flamengo. Até mesmo uma certa esperança que ele pudesse jogar a última rodada contra o Corinthians. Mas ainda está naquele período de transição. Departamento Médico do Santos dando uma certa segurada. Quem sabe para a partida contra o Atlético-Goianiense ele volte a ser relacionado. Outro jogador que está fora é o Soteudo. Vocês sabem que está tratando de uma lesão na coxa. Provavelmente o Soteudo só no ano que vem. E Lucas Braga e Lucas Barbosa. Os dois que acabaram recebendo o cartão amarelo contra o Corinthians também estão fora. Outra coisa importante. Daqui a pouquinho a gente vai falar dos relacionados do Santos. E vocês vão perceber que Miguelito não aparece. Por que Miguelito não aparece? Porque o Santos nesta quinta-feira joga a partida de volta da semifinal do Campeonato Paulista Sub-20. E o Miguelito deve ser titular. Então o Santos cedeu o Miguelito ao time Sub-20. Então o Miguelito não é opção por conta disso. Tá certo? Bom, vamos então aos relacionados do Santos para essa partida. Goleiros João Paulo, Diógenes e Paulo Mazotti. Zagueiros Bauerman que está de volta. Tanto de suspensão como recuperado de um entorce no tornozelo. Então Bauerman que será a opção. Alex e Dereck. Madson, Natan, Felipe Jonathan e Lucas Pires. As opções para a lateral. Como vocês observaram, Auro não foi relacionado. E o Natan volta a ser relacionado. Meias, Camacho, Rodrigo Fernandes, Ed Carlos, Luan que está de volta também. Ele que não jogou o clássico contra o Corinthians por conta de uma cláusula contratual. Sanches, Bruno Oliveira, Sandri, Carabarral também de volta aos relacionados. Zanacelo, Balieiro também que estava fora, voltou a ser relacionado. E no ataque, Ângelo, Marcos Leonardo, Ioran Júlio e Juan Seco. Então, esses os relacionados da equipe Santista para enfrentar o Flamengo. Dito isso, vamos aos prováveis times. Santos com João Paulo, Madson, Bauerman, Alex, Felipe Jonathan, Rodrigo Fernandes, Camacho, Ed Carlos. Ângelo, Ioran Júlio e Marcos Leonardo. Existia uma possibilidade, a gente até comentou aqui em live e em vídeo, do Santos mudar o esquema tático. Fortalecer o seu meio campo num 4-4-2 e jogar apenas com o Ângelo e Marcos Leonardo mais avançados. Porém, o último treinamento do Santos, antes de viajar para o Rio de Janeiro, o técnico Orlando Ribeiro colocou o Ioran Júlio como ponta. Tá certo? Então, provavelmente, o Ioran Júlio caindo pela esquerda e o Ângelo pela direita. Provavelmente, essa vai ser a escalação do time Santista. Vamos a alguns comentários aqui. Eu, particularmente, acho que o meio campo do Santos pode ser esse. A gente sempre discute a questão de, ah, será que pode ser o Sandri? Se bem que o Sandri, no gol do Corinthians, pra mim, ele deu uma certa cochilada ali, né? Ele deixou o jogador do Corinthians, o Roger Guedes, saindo ali bem livre, bem confortável pra fazer o gol. Mas, poderia entrar no lugar do Camacho, enfim, mas acho que é discutível. Mas, ok. Rodrigo Fernandes, Camacho e Erdi Carlos. Agora, em relação ao Ioran Júlio, eu tenho um pé atrás porque faz tempo que a gente não vê o Ioran Júlio jogar, né? Me corrijam se eu tiver errada aqui nos comentários, mas eu acho que é a primeira partida do Ioran Júlio com o técnico Orlando Ribeiro. Então, será que... como que vai ser isso, né? Ele jogando como ponta? Eu, Nájula, fortaleceria o meio do Santos. O Santos jogaria num 4-4-2, até pra você conseguir bater de frente, do meio pra frente com a equipe do Flamengo. Que, independente se vai jogar com o time reserva, misto, né? Ou titular, é um meio campo, né? Um time do meio pra frente muito forte. Mas, ok. Acho que é um teste válido. O Santos não tem muitas opções de ataque, né? Então, é o que temos, é o que temos. Poderia, sei lá, um Bruno Oliveira, mas o Bruno Oliveira entra na mesma questão do Ioran Júlio. Ele também é um jogador que não vem sendo testado pelo próprio Orlando Ribeiro, né? Então, é isso. Miguelito vai ficar com sub-20. Patati, Patati, eu vi algumas imagens dele treinando. Não sei se ele tá 100% liberado. Mas, também, se estiver liberado, deve ficar à disposição do sub-20. Enfim, né? Bom, e o time do Palmeiras? Olha, o time do Flamengo. O time do Flamengo, corrigindo aqui, deve ir a campo com Diego Alves, Mateuzinho, Davi Luiz, Pablo, Ayrton Lucas ou Felipe Luiz, Pulgar, Vitor Hugo, Everton Ribeiro, Everton Cebolinha, Marinho e Pedro. Então, assim, tem alguns titulares aí. Tem outros jogadores, né? Reservas e tal. Então, o Flamengo, que terá esse último confronto com o Santos antes da finalíssima da Copa Libertadores. Apesar de não ser um time 100% titular, é um time ainda forte. É um time ainda forte, né? Então, o Santos tem que tomar cuidado. Imagino que o clima do Maracanã é aquele clima de festa. O Flamengo vem de um recente título da Copa do Brasil. O Flamengo vai ser o último jogo antes de viajar, né? Pra final da Libertadores, em Guayaquil. Então, imagino que o clima estará favorável. E não sei se o Flamengo também vai jogar mais leve. Porque, assim, sinceramente, não sei se o Flamenguista tá muito... Assim, se tiver algum Flamenguista assistindo esse vídeo, me fala. Tá preocupado com esse Santos e Flamengo? Flamengo e Santos? Ou já tá pensando na Libertadores? Se fosse eu, meus amigos, já tava pensando na Libertadores, né? Mas, enfim, vamos ver como o Santos se comporta. E, principalmente, se o Orlando Ribeiro consegue acertar caso ele precise mudar o jogo, caso precise fazer alguma substituição. Repito aqui o que eu disse em outros vídeos. O Orlando Ribeiro já acertou nas escalações, nas substituições. E já errou muito. Como errou muito, na minha opinião, no jogo recente contra o Corinthians. Então, qual será esse Orlando Ribeiro daqui pra frente, né? Daqui até o final do Campeonato Brasileiro. Enfim, boa sorte para o Santos. Estaremos aqui acompanhando na terça-feira. Já te convido. Uma hora antes do jogo, estaremos aqui pra falar o time, né? A escalação confirmada, tanto de Santos como de Flamengo. E, depois do jogo, a nossa tradicional live. Então, espero você. Quero muito a sua companhia, tá certo? Me conta aqui nos comentários qual que é a sua expectativa pro jogo. Qual que é o seu palpite. E não esquece de se inscrever no canal e deixar seu like. Que aí você recebe todos os vídeos que a gente posta aqui, tá certo? Grande beijo pra vocês. Grande abraço e até a próxima.